no mesmo, até o mesmo dia. Beleza? Bora começar a nossa brincadeira, então. Então, a gente estava falando das interfaces gráficas desktop do Java, que é o Graphic User Interface, né? E a gente estava falando sobre alguns objetos visuais e o comportamento desses objetos, e a gente está estudando cada um, vendo o que é individualmente, e a gente vai começar a brincar de juntar isso daí, né? Então, na última aula, só para a gente revisar, a gente estava falando de botões. Os botões são fontes de ações no nosso sistema, que normalmente é o que gera a ação, né? Então, você faz um cadastro, você tem lá o botão de salvar. Para cadastrar um novo, você clica num botão de novo. Para editar um cadastro que está salvo, você seleciona um item e clica no editar. Então, sempre é um botão que gera uma ação. Então, ele é comumente o gerador de ações, né? Nós temos, por exemplo, aqui na nossa interface gráfica, a gente tem no topo aqui, são alguns botões, né? Então, no topo superior direito, é onde você tem lá os botões de controle. Então, você tem aqui o minimizar, o restaurar, o fechar, já são botões de ação. Nós temos os botões da barra de ferramentas, né? Que eles também são botões especiais, mas são botões. Quando você tem abas, na própria aba, ela tem aqui um botãozinho que é para fechar dentro dela. O menu se comporta muito semelhante a uma lista de botões. Então, é uma característica de menus, né? E aí, a gente vai lidar um pouquinho com botões. Vamos revisar, já falamos um pouquinho sobre eles. Vamos dar uma revisada só para começar a relembrar, né? Então, falando de botões, a gente tem lá o jbutton. O jbutton, então, ele é o nosso, a classe que representa botões. Vamos executar esse cara para a gente ver. Então, a gente tem aqui um objeto botão dentro da nossa tela. E esse objeto botão tem algumas características que eu já comentei. Por exemplo, você pode perceber que ele tem uma bordinha em torno da palavra, do texto que tem ali dentro. Essa bordinha daí indica que o foco está no botão. O foco, a gente já viu, é onde o cursor está nesse momento, né? Quando você não usa o mouse, você pode navegar pelo teclado e o foco vai indicar onde você está. Nesse caso, se você pressionar a barra de espaço, por exemplo, você vê que o botão afunda. Mesmo o meu mouse não estando em cima dele, eu não estou clicando com o mouse. Eu estou pressionando e mantendo pressionada a barra de espaço. E aí, fica lá selecionado o botão dizendo que ele está ali pressionado. Então, aqui o botão fica pressionado. Você tem a mesma ação com o mouse, né? Quando você clica com o botão esquerdo e segura. E aí, você mantém pressionado, né? E ele vai segurar. Se você sai de cima, o botão está afundado. Mas, se você soltar, ele volta ao normal. Mas, isso não gera um clique. O clique tem que ser em cima do botão. Você tem que afundar o mouse e soltar em cima dele. Senão, ele não vai entender que isso aí foi clicado, né? Essa foi uma coisa que a gente conversou. A gente falou também das configurações do botão. Além da gente brincar, a gente não está utilizando layout. Portanto, a gente seta lá o layout para nu. Pegamos, criamos um container para manipular a nossa tela. Nosso botão é instanciado com Jbutton. E aí, você pode passar nesse construtor dele um texto. Que vai ser o texto que vai aparecer. Você pode usar o setbounds para dimensionar e posicionar esse botão. Então, lembrando que as duas primeiras casinhas, né? Os dois primeiros valores aqui. Vão indicar quanto do canto superior esquerdo ele vai andar para a direita. E depois, quanto que ele vai baixar. Aí, ele marca um ponto. A partir desse momento, ele vai ter depois as duas próximas medidas. Ele vai andar desse ponto, 100 para a direita. E baixar 20. E aí, ele vai acabar criando aqui uma caixinha em cima da tua tela. E essa referência é em cima da sua tela. Não é mais em referência ao desktop, né? Por isso, a gente adiciona o botão na nossa tela. E aí, o tamanho da nossa tela aqui é 400 por 250. Ele vai andar para a esquerda. 50. Então, ele vai ainda ter 350 para poder crescer. A gente cresceu 100. Ainda sobra 250. Então, tem essas características que é legal a gente contar de tamanho. Se você for ver, você entende exatamente isso. A gente tem aqui 400. Então, se você for ver aqui, ó. Aqui é um oitavo da largura, né? E ele andou 100. Então, aqui não chegou no meio. É um pouquinho menos do meio. E se você andar mais um pouquinho, aqui é o meio da tela. Que vai dar os 250 que eu falei para vocês, né? Então, aqui tem 50. Nesse ladinho, 50. 100 de largura do botão. E aqui tem 250, que é o complemento para chegar nos 400. Aqui, de cima para baixo, ele andou... Deixa eu ver quanto foi que ele andou. Foi 50 que eu coloquei? Não, 20, né? Ele desceu 20. Então, aqui desceu 20. E o botão tem 20 de altura também. Então, você pode ver que essa distância da borda daqui até o botão é a mesma distância da altura do botão. É 20. Então, você consegue ter noção das distâncias. E aí, é uma brincadeira de posicionar objeto em tela, ver como é que fica e experimentar, né? Vamos continuar a nossa brincadeira. Como eu tinha falado para vocês, é possível colocar uma imagem no botão. Então, assim como a gente coloca num label, a gente utiliza aí um image icon. E aí, a gente pode instanciar o nosso jbutton passando esse objeto ícone, esse objeto image icon para dentro dele. E ele já seta isso daí para a gente. Fica algo similar a isso daqui. Você já pode colocar. Obviamente, eu peguei uma imagem qualquer. Eu não peguei nenhum dos padrões de tamanho. Você tem alguns padrões de tamanho, tipo 15 por 15, 20 por 20, que são os tamanhos de ícones. Eu peguei, né? Aleatório, procurei, mandei pesquisar a imagem no sistema. Achou isso daí, eu copiei e estou usando. Simples desse jeito. Mas esse cara daqui também é um botão totalmente clicável e sem problema nenhum de ser utilizado. Você pode, além de colocar o texto, também colocar a imagem, né? Então, você pode ter a combinação de texto e imagem, não somente texto, não somente imagem, mas a junção dos dois. Então, por exemplo, você pode ter aqui uma imagenzinha com texto. E aí fica lá o seu botãozinho com imagem e texto, né? E é interessante porque faz mais sentido e você cria a analogia do ícone com o texto para a pessoa lembrar qual que é a verdadeira ação do botão, né? Olhando aqui, a gente pode criar também uma brincadeira, fazer vários botões. E a gente colocou aqui quatro botões para a gente ver o processo. Criamos individualmente, adicionamos individualmente cada um. Mas o legal é somente para ver como navegar neles, né? Então, você vê que aqui ao redor da palavra procurar tem uma bordinha bem sutil. Se eu pressionar tab, essa bordinha que está aqui vai passar aqui para o voltar. Então, tab, você percebeu que saiu em torno ali do procurar e agora está aqui. Shift tab volta, tab vai para frente. Então, ele vai ser uma referência circular. Quando chega no último objeto, ele volta para o primeiro, né? Então, ele está navegando aqui e vai passando de objeto para objeto. Então, aqui fica legal para a gente entender a navegação, né? Você pode fazer uma bagunça qualquer mudando as cores de fundo e as cores de texto dos botões. Aqui eu fiz uma mudança bem grosseira somente para você ver realmente que mudou. Então, coloquei um amarelo, um vermelho, um azul e uma outra cor qualquer que eu não sei. Talvez seja branco. Nem sei quais foram as cores que eu coloquei. É, branco. Coloquei branco lá no último. Você pode mudar a cor do texto. Então, mudar a cor do texto. A gente tem a cor de fundo, é background. A cor do texto é foreground. Então, está aí também. Você pode criar um botão e mudar só a cor do texto ou juntar o background com o foreground. E aí fica a gosto e necessidade que você estiver trabalhando. Você pode ver aqui também no foco. Você tem uma característica que é o enter da tela. Quando você tem, por exemplo, uma janelinha de mensagem. Essas daí são muito comuns. aparece uma mensagem para você. Se você lê a mensagem e você tecla enter, ele entende que você deu um clique no botão lá do ok da mensagem. Então, esse clique no botão ok da mensagem, ele indica que aquele botão é o botão padrão da tua aplicação. Você pode definir, então, um botão padrão. O foco do enter fica nele, né? Então, quando você dá enter, esse botão é executado. Então, imaginando aqui que a gente tenha os nossos quatro botões, você pode setar qualquer um deles. Por exemplo, o botão sair, né? A gente decidiu aqui o botão 4, o botão sair, como sendo o botão padrão. Se eu teclar enter na minha tela, ele vai entender que eu estou executando a ação do botão sair. Como que eu faço isso? Eu executo o método getRootPane e aí você seta o botão padrão. Então, é um setDefaultButton. E aí você passa qual que é o botão padrão. Ele tem uma diferença bem sutil, mas é uma diferencinha, sim. Quando você executa o programa, você consegue visualizar aqui, ó. Se você olhar os três primeiros botões, eles têm uma borda bem mais fininha. O último botão, ele tem uma borda um pouco mais espessa. Essa borda mais espessa indica que, se eu der enter, ele vai executar o que tiver aí no botão sair. Então, teclando enter, ele executa o que tem ali. Como eu não tenho nada associado, ele não vai fazer nada por enquanto. Mas essa aí é a ideia dos vários botões, né? Você pode também colocar teclas de atalho. E aí as teclas de atalho, você precisa importar. Dentro da WT tem uma outra pastinha, né? Um outro pacote chamado Event. E dentro do Event, ele tem os Key Event. São as teclas de evento, né? E você pode setar quais são as teclas de evento. Ele chama a tecla de evento de Mneumônico. O Mneumônico é quando você pressiona Alt, por exemplo, né? E aí você vai ver... Deixa eu ver se esse daqui tem. Esse programa não tem as marcações. Existem alguns programas que eles ficam com... No menuzinho, fica com underline em uma das letras. Se você pressionar Alt e essa letra, ele aciona aquilo dali. Aquele item dali, aquele botão, aquele menu. Vamos dar uma olhadinha aqui como que fica, né? Se você olhar agora, olha só que legal. Fica aqui, ó. O underline sobre uma das letrinhas. O underline sobre uma das letrinhas indica que essa letrinha daqui é o P, no caso do botão procurar, que eu elegi, eu escolhi a letra P. Se eu pressionar Alt e P, eu estou pressionando Alt e a letra P, ele está executando, está clicando ali. Se eu soltar, ele conjectura lá o bendito do clique do botão, né? E esse daí é o esquema. Mas olha só, você tem o Alt V, o Alt X e o Alt S, que ele vai executando. Então, Alt com a letrinha sublinhada aqui é a nossa tecla de atalho, que ele chama de Mineumônico. Olhando como colocar o Mineumônico, você tem aqui no seu botão, você tem lá o set Mineumônico. E aí você vai chamar uma das constantes do key event, passando como parâmetro, para você não precisar lembrar qual tecla, inventar coisas mais difíceis. O key event, você tem lá uma virtual key, que é o P. Já que eu tenho o texto escrito no botão 1, é procurar, tem a letra P, ele já vai deixar essa letra aí sublinhada. Mas, por exemplo, eu vou trocar aqui, vou colocar aqui, localizar. Não tem a letra P. Não tem a letra P aqui. E aí o que acontece? Como não tem a letra P, compilando, executando, você vai ver que não aparece o sublinhado em nenhuma outra letra, só se tivesse uma letra P. Mas, se eu pressionar Alt e P, olha lá, Alt e a letra P, ele seleciona esse botão. O Mineumônico continua funcionando. Então, tem essa característica também bem interessante. Se tiver a letra no texto, ela fica sublinhada. Então, é essa característica aqui. Se tiver a letra no texto, ela fica sublinhada. Então, a gente selecionou V, aí o V fica sublinhado, no próximo eu coloquei o X, e no último eu coloquei, eu acho que o S, né? E aí fica o S ali, sublinhado. Eu posso mudar para qualquer uma das teclas que eu quiser, né? Eu posso dizer que é qualquer letra. Eu posso montar isso daí. É interessante que você crie uma navegação pelo teclado e facilita você passar de uma coisa para outra. Então, fica aí a característica dos botões com os atalhos. Os atalhos são os Mineumônicos, né? Vou fechar tudo isso daqui, só para a gente ir para um outro conjuntinho, né? A gente viu botões. Vamos falar dos nossos botões com ação. A gente já tinha visto alguns, mas a gente vai mais devagar hoje, né? Falando sobre eles, explicando cada um. Vamos pegar o primeiro, que eu acho que é o mais interessante. Vamos começar aí com o botão sair finalmente funcionando, né? Então, compilando e executando. Está aí a nossa aplicação. Ela tem um botão sair. Se eu clicar nesse botão sair, eu estou com o mouse com o botão esquerdo pressionado. Eu vou soltar. Beleza. Ele finalizou o meu programa. Eu coloquei aqui para ele fazer uma impressão, para a gente ver, né? O que acontece no event, que foi clicado. E aí ele imprime para a gente toda a informação do botão. Vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente tem, então. Importei a WT, a WT event e o swing. Os três que eu preciso para trabalhar. Temos apenas um Jbutton. E agora começa a nossa brincadeira mesmo. A gente fez toda a parte do botão, que a gente já viu como é que faz. E agora vem uma parte interessante. A gente está criando um ouvidor. O sistema de comunicação dos sistemas operacionais é através de mensagens, né? Então, como que um componente sabe o que está acontecendo com o outro? Através de mensagens. As mensagens são normais nos sistemas operacionais. Isso aí é comum. Você tem tanto no Windows, como no Linux, como no Mac. Eles fazem esse esquema de mensageria para saber o que acontece. E o Java implementou uma solução que ele diz que ele fica ouvindo. Literalmente, ele fica ali ouvindo o que está acontecendo. E eu crio um ouvidor, um listener. E aí eu tenho um action listener. O action listener é uma ação que ele fica ouvindo. Então, ele fica ouvindo por uma ação. É um ouvidor de ação. Uma ação seria, por exemplo, um clique, né? Que ele chama dentro do método action performance. Então, quando uma ação for executada, ele vai verificar o que aconteceu. E ele recebe aqui qual que foi o evento que aconteceu, né? Que tipo de ação foi, ocorreu aqui. E isso daí a gente pode implementar. Então, aqui a gente está chamando de forma anônima um action listener. Então, você poderia visualizar essa linha daqui como sendo algo mais ou menos assim, né? Você tem aqui o objeto botão e aí depois você está adicionando dentro dele um action listener. Bonitinho. Só que essa chamada anônima daqui, esse action listener não está implementado. Ele precisa ser implementado. Para ele ser implementado, a gente vai colocar o código dele aqui já para ganhar tempo. Como que eu coloco o código de algum método? Eu abro e fecho a chave e escrevo o código ali dentro. Funciona desse jeito. Então, eu posso fazer isso. Esse cara daqui é uma classe. Dentro dela, eu tenho um método. Então, tem um método aqui e dentro dele eu posso colocar esse código. Esse método daqui exige que seja implementado. Ele é um método que só tem uma assinatura e dizendo como que ele é. A implementação é por nossa conta. E cada vez que a gente cria um ouvidor de ação, eu tenho que implementar o que vai ser essa ação. Então, eu tenho essa característica aqui. Isso daqui é uma classe e dentro dela a gente pode colocar qualquer coisa. Então, é por isso que ele tem essa estrutura bem diferentona aí. Na verdade, a gente está fazendo tudo numa linha. Eu poderia criar um objeto, mandar instanciar esse cara separado, ou até criar um arquivo separado com uma classe somente para isso daqui. Mas, para aproveitar, a gente fez tudo junto. Então, ficou lá botão sair, adicionar um ouvidor de ação. Vamos criar um novo ouvidor de ação que a gente tem que implementar qual que vai ser a ação que está acontecendo. E a gente disse, quando você for sair do teu sistema, quando o botão for pressionado, quando ele quer o nosso botão sair, eu quero que ele imprima o que aconteceu, esse evento, e que ele dê um exit zero, um system exit zero. Ou seja, ele saia, ele finaliza o meu sistema, ele fecha a minha aplicação. E é isso daí que ele vai fazer. Após isso daqui, então a gente fez aqui dentro ainda da nossa classe, a gente desenhou o método de ação dele, e aí a gente adicionou dentro da nossa tela o botão sair. Aí a partir desse momento, esse botão sair, que está dentro da nossa tela, ele tem a ação que, quando ele é clicado, ele vai imprimir alguma coisa lá na console. Então o system out é uma impressão em console, e depois ele vai finalizar o nosso programa. Se eu comentar isso daqui, ele vai mudar a saída, né? Então ele vai rodar agora, e aqui está o nosso terminal executando o nosso programa. Vou clicar no botão. Então, pronto. Qual foi o código de saída? Ele saiu com o código de saída zero. Por quê? Porque eu dei um exit zero, e é por conta disso que o código de saída foi zero. Então se eu mudar aqui o número, sei lá, colocar um, executar, sair, código de saída um. É literalmente o comando que eu estou dando, eu estou passando para ele. Por padrão, quando não ocorre nenhum erro, a saída deve de ser zero. Ele entende isso daí. Eu deixo aqui comentado, quando você quiser para experimentar, pode descomentar, e você vai ver o que é isso daqui, que é passado, né? Que é literalmente um objeto do tipo evento de ação. Então, action event, que você pode ver. Vamos ver algumas brincadeiras. Por exemplo, um botãozinho para, uma aplicaçãozinha para fazer uma soma, né? Deixa eu só compilar esse cara aqui. Uma aplicação para fazer uma soma. Tenho agora aqui uma telinha, que tem, entre com o número, então vou colocar, por exemplo, um, e nessa aqui eu vou colocar dois. Vou mandar somar. A soma é três. Se eu pegar e modificar esse cara, colocar cinco mais dois, a soma é sete. Ele está fazendo bonitinho. Se você pegar agora e colocar uma letra e mandar somar, a minha aplicação continua rodando. Ela está com algum tratamento que a gente fez aí por debaixo dos panos para funcionar. Mas, ele joga o erro lá no terminal para a gente ver que teve algum erro esquisito, né? Que rolou. Então, só para finalizar, fechei ali, vamos dar uma olhadinha no código. Ali você viu que a gente tem um rótulo, uma caixa de texto, um rótulo, uma caixa de texto. A gente tem um botão e tem um rótulo que fica escondido. Então, na verdade, a gente tem três rótulos, duas caixas de texto e um botão. Então, está aí separados os nossos objetos. A gente vai instanciar cada um deles, instanciou cada um deles, posicionou cada um deles e aí vem a brincadeira. Como que eu posso manipular isso? Tem várias formas, né? A gente adicionou, então, no botão a seguinte ação. A gente declarou dois inteiros, número um, número dois, e uma outra variável para guardar a soma. Dissemos que essa soma é igual a zero. O número um, a gente está usando a classe integer, que é o wrapper do int, né? Para fazer a conversão do texto que ele pegou lá da caixa de texto, então, getTest, ou seja, o que eu escrevi, ele vai pegar lá em formato string, e eu vou tentar converter esse cara daqui para inteiro. ele vai pegar, tentar converter esse texto para inteiro e jogar dentro aqui da variável número um. A mesma coisa ele vai fazer para o texto dois, tentar jogar dentro da variável dois, executo a soma dessas duas e atribuo lá a soma. E aí, o que eu faço? Eu mostro a minha mensagem, então, eu dou lá na minha, o exibir, é o meu rótulo, né? Que fica lá com a minha resposta, e eu mando mostrar lá a soma é e o valor da soma, né? E aí, fica nesse esqueminha bonitinho daí. Então, a gente, eu pessoalmente ainda gosto de fazer isso daqui dessa forma. Eu escrevo primeiro e depois eu mostro, né? Para que não tenha, sei lá, se a máquina estiver lenta, você pode ter a exibição acontecendo, né? Você vê alguma coisa modificando. E aí, para você não ter essa impressão, essa sensação ruim, você vai ver lá, ele vai colocar o texto e vai mostrar. Então, fica bacana você fazer aí as tratativas, né? Você começa, então, declarando as variáveis, você inicia elas, faz a conta e exibe isso aí no final. Então, é essa brincadeira daí do botão somar, né? Então, executando para você ver novamente, tenho lá a possibilidade de somar duas coisas numa boa. O que mais a gente pode fazer, né? Isso aqui é a base da base, a gente só está começando a brincadeira, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um exibir, ocultar as coisas. É muito comum a gente ter coisas que ficam escondidas. Diga, Felipe. No caso de uma... Por exemplo, se eu quisesse fazer um histórico, eu teria que criar algo dinâmico para ser exibido na tela. Como é que eu faria isso? Histórico do quê? Das contas, por exemplo. Você poderia ter uma lista e em cada item da lista ser o que você escreveu, né? Poderia ser uma lista. Poderia fazer uma lista dinâmica? A lista é dinâmica, né? Você vai adicionando objetos conforme você clica. Você clicou lá no botão somar, ele adiciona um novo item à lista. Ou uma caixa de texto também pode ser um... Como que é? O objeto... É... Text Area. Uma área de texto. Também pode ser. E aí você vai adicionando como se fosse um bloco de notas. O Text Area é exatamente o bloco de notas. O Notepad do Windows é um... 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 Text Area, né? Você pode ir adicionando. Também funciona legal. Por exemplo, aqui, para a gente ver agora desse exemplo de ocultar e exibir objetos, né? Então, olha só. Vou colocar aqui um texto qualquer. Estou escrevendo só para ter alguma coisa para a gente ver. Eu posso mandar ocultar. Ele esconde tudo. Incluindo o botão. O botão está aqui, ele não é mais clicável, porque só é clicável se ele é visível, né? Quando eu mando exibir, ele volta com as coisas que estão aqui. Só que, olha só, de novo. Eu vou colocar o mouse, o cursor aqui embaixo. Eu vou mandar ocultar e eu vou mandar exibir. Quando eu mando exibir, o cursor está aqui em cima. Isso daí também fui eu que mandei fazer. Ele não vai automaticamente lá para cima. Não é milagre, não é nada mágico que acontece. É comando. Mandei ele ir lá para aquela posição. Vamos clicar aqui no limpar para você ver. O limpar, ele vai limpar o texto de baixo. O de cima, ele coloca limpado. Está limpado o bagulho. Então, você pode escrever qualquer coisa. Escreveu qualquer coisa. Você manda ocultar. Ocultar, os objetos só não estão sendo vistos, mas eles estão ali. Você manda limpar com os objetos ocultos. limpei. Mando exibir. Está limpado. Então, isso daí é legal porque você entende também o conceito que o objeto oculto, ele existe e ele está ali. Você pode tratar ele da forma que quiser, mexer, manipular e não tem problema. Só porque você não está vendo ele, não quer dizer que ele não possa ter modificações. Pode. Está ali, numa boa. você pode modificar ele sem problema nenhum. Então, eu quis deixar esse botão aqui de limpar para você ver. E vamos ver como que esse botão de ocultar ou de exibir e limpar funcionam. A gente, então, tem algumas coisas. Dá para perceber que a gente tem bastante coisinha. A gente tem dois rótulos, duas caixas de texto e a gente tem os nossos três botões. A gente posicionou todo mundo, tudo bonitinho e começou as ações. Aqui as ações é que são legais. Quando eu clico no botão ocultar, o que ele faz? Ele vai pegar o rótulo 1, o rótulo 2, o texto 1 e o texto 2 e vai deixar tudo com a visibilidade igual a falso. Ele vai mostrar o botão exibir e ele vai se esconder. Então, o ocultar, ele vai se esconder. Eu clico no ocultar, ele se esconde. É essa ação dele. Então, ele vai esconder os rótulos e as caixas de texto e ele próprio e vai exibir o botão exibir. Vai mostrar o botão exibir. Já o botão exibir faz exatamente o oposto. Ele mostra os rótulos, as caixas de texto e o botão ocultar, ele mostra também. O botão exibir, quando você clica, ele se torna falso. A visibilidade. No botão limpar, no botão limpar, eu quis mostrar para você aqui colocando um texto. Então, você vai mudar, você vai limpar o conteúdo da caixa de texto. Como? Setando um texto novo. Simples desse jeito. Como que você seta um texto? Pode ser limpando. Você poderia, se fosse numérico, colocar um zero ou um zero ponto zero. O que você quiser. Vou deixar aqui. Zero, por exemplo. Você rodou, executou, está lá nossa caixa de texto. Ela não teve nada executado. Eu mando limpar. ele coloca zero aqui. Então, tem essas características que a gente pode manipular, tratar. E aí, é tudo, o refinamento, todo o refinamento é você quem faz. Então, se você quer que apareça alguma coisa, você tem que mandar aparecer. Não aparece do nada, né? Então, isso é importante, é um momento importante de você compreender como que funcionam as coisas. Só para finalizar, a gente bota no início da execução, todos os objetos, eles são visíveis, né? Para que o meu botão exibir não apareça logo de início, eu coloco ali o set visible ou false para ele, né? E aí, eu escondo ele logo na hora que eu estiver montando a minha tela. Adiciono todos os objetos, dou o tamanho da tela e mostro ela. E é isso daí que está rolando. Um mostrar sem. Esse é legalzinho. Vamos ver qual que é a sem que eu coloquei dessa vez. Está aqui. Admin 1, 2, 3, 4. E aí você tem uma telinha lá, eu já tinha deixado a de mim para facilitar, então você vem aqui e coloca 1, 2, 3, 4, a tua senha e manda entrar. Aí lá, senha incorreta. Aí fala, então eu digitei alguma coisa errada. Sim, você pode digitar alguma coisa, ele vai lá, senha incorreta. Isso daqui pode entrar naquele conceito de um login, aonde você poderia contar quantas vezes você está testando isso daí. Então, se, sei lá, aconteceu 3 vezes, na terceira vez, errou uma, um erro, errou duas, dois erros, errou três, três erros, finaliza a aplicação. Pode ser alguma coisa desse tipo para proteger, para evitar a execução de brute force, tentativas infinitas de login no teu sistema. É uma brincadeira legal. E aí, como que funciona? Eu declarei duas variáveis aqui, nome de usuário e senha do usuário, e aí a gente tem aqui alguns métodos de comparação. Vamos ver um pouquinho aqui o que está acontecendo. Então, eu pego lá dentro do meu método, eu vou pegar o texto que está lá na caixa de texto e eu estou utilizando uma função, um método da string, o trim. O trim, ele tem a seguinte função, a característica dele é tirar os espaços em branco, porque é algo que, por exemplo, se você estivesse executando num ambiente web ou num celular, pode ser que ele deixe um espacinho em branco no final, ou que você digitou, colocou espaço, ele tira o espaço em branco. Então, para não ficar o espaço em branco, que é um carácter, e é um carácter válido, a gente arranca esses espaços em branco. E aqui, eu estou pegando o meu getPassword, então aqui, o getText, ele é utilizado para as caixas de texto, e o getPassword é utilizado para você pegar a senha de uma caixa de texto de senha, né? Então, você pode ver que a gente usou um PasswordField, uma caixa de texto de senha, e tem aqui uma caixa de texto somente. No PasswordField, eu não consigo usar o getText, eu preciso usar o getPassword, porque senão ele não mostra para mim o valor que eu estou pegando, então eu tenho que usar aqui um getPassword, e aí sim, belezinha, eu estou transformando esse cara, concatenando com o string e jogando aqui dentro. Aí, o que eu posso fazer para comparar? Eu estou comparando se o nome de usuário é igual ao user, que eu peguei aqui, é o usuário que foi digitado, e estou comparando se a senha que eu tenho salva, armazenada, é igual a senha que foi digitada. Se os dois forem iguais, pode entrar. Se não, se a senha estiver errada, ele vai mostrar senha incorreta. Se não, se o nome de usuário não estiver certo, ele vai mostrar lá usuário inexistente, só para poder dar uma diferenciada. Vamos ver aqui, então, rodando. Deixa eu ver mais um. Admino, dois, três, quatro. Por exemplo, vou colocar aqui admin espaço. Ele vai dizer que a senha foi incorreta. O usuário foi ok, porque ele tirou esses espaços em brancos na comparação. Mas se eu colocar, por exemplo, admin enen, usuário inexistente. Ele já identificou que esse cara aqui está errado. Agora, se eu deixar esse cara certo, a senha não está batendo, né? Senha incorreta. Um, dois, três, quatro. E a minha senha não está batendo. Sei lá o que eu fiz de caquinha aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Get password. Será que ele está colocando um pontinho? Não sei. Vou mandar exibir esse cara aqui de cima. Só para a gente visualizar. É o usuário. usuário. Set text e eu quero adicionar esse texto para a gente ver. Só quero ver como que fica a senha ali. Ele está pegando um negócio bem zoado lá. Por isso que não vai dar certo. é o getpassword. Vamos procurar esse cara daqui. javadoc jpassword Vamos lá. Copy, cut, echo, echo, char, getpassword. Retorna o que tiver contido dentro do componente de texto lá. Get texto foi depreciado, ele já não funciona mais. Get password. Ele devolve um array de char. Por isso que eu transformo ele em string. Get text. Vamos ver se o get text funcionaria. Utilize o get password. Vamos ver aqui. Get essas coisas depreciadas funcionam ainda. Normalmente funciona. Mas é que ele devolve um array de char. O array é o objeto. Quando eu faço o... Não daria para você percorrer o objeto e... Você dá uma gambiarra, né? Exatamente isso que eu não estou querendo fazer. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Eu percebi que era gambiarra. É, imaginei. Sabia que ia ser. Vamos tentar um get text mesmo. Get text. E aí não preciso concatenar aqui. Vamos ver. Eu coloco lá um, dois, três, quatro. E aí um, dois, três, quatro. Get text funciona. Beleza, então. A gente consegue fazer com get text. Está funcionando mesmo depreciado. Ele ainda é algo possível de ser utilizado, né? Só um segundo. Aqui. E aí a gente pode utilizar esses esquemas para validação, colocar uma variável para ir contando a quantidade de vezes de tentativa, né? E você vai fazendo brincadeiras e juntando as coisas, né? O limpar caixa de texto também. Eu acho que é uma coisa que a gente já viu, mas é bem tranquilo. Existem algumas possibilidades. Você pode dar um set text nulo, funciona. Ele setar o texto para nulo, ele não dá problema não. Porque aqui, na verdade, é um objeto string, né? Então, quando você seta nulo, ele acaba limpando a caixa de texto. Você pode deixar ele em branco, também funciona. Aqui é legal que a gente colocou um request focus, né? Então, quando eu limpo as caixinhas de texto, ele vai posicionar na primeira caixinha de texto. Então, eu posso ter lá um formulário, várias caixas de texto, mandei limpar o formulário, ele posiciona onde eu quero iniciar a digitação, né? Então, uma técnica também, é muito comum da gente reposicionar o mouse, né? Então, eu começo a digitar alguma coisa, mando ele somar, ele mostra a soma, e aí, quando eu mando limpar, ele já posiciona aqui em cima limpando, tirando literalmente o texto e escondendo alguma coisa, né? Ele escondeu aqui a resposta. Então, por exemplo, mando somar, apareceu, cliquei no limpar, ele limpa e posiciona lá. Poderia desabilitar, nota que quando a nossa aplicação daqui, ela começa, o nosso botãozinho limpar, ele está aparecendo, mas ele não está ativo. Ele tem lá um mnemônico, dá para ver aqui, um underline sobre o L, ele está lá com um sobrescrito dele, e aí, eu posso fazer, por exemplo, alguma coisa assim, somar, alt, S, somou, alt, L, ele limpou. Também dá para usar as teclinhas de atalho por causa dos mnemônicos, né? Se você pensar assim, bem, o mnemônico está lá, bonitinho, eu vou utilizar, né? Um, dois, eu não pressionei o somar, não executei o somar, mas se eu pressionar o alt, L, ele funciona? Não, porque o objeto está desabilitado, então como que eu preciso? Eu preciso habilitar o objeto, para depois poder utilizar lá, o clique ou o mnemônico. Vamos dar uma olhada nesses botões, O botão somar, fala, botão chamar uma função? O botão para chamar uma função está aqui, action list, é esse cara daqui que faz tudo acontecer. Aqui é a função normal, isso? É, mas o nome dela tem que ser action performance, você pode chamar uma função aqui dentro, é tipo o tostring, o equals, já é alguma coisa existente, então eu preciso usar esses nomes daqui. Certo. Foi colocado aqui então um botão somar, para ele fazer a soma, ele exibe o texto, e aí ele habilita o botão limpar, então se você for ver aqui o botão limpar, ele tem cadê o exibir falso, mnemônico, onde que eu coloquei? Aqui. O botão limpar a gente desabilitou, então o set enable dele ficou lá com falso, ele não está ativo, ele não permite você manipular, então existe, está visível, porém está desabilitado, você não consegue mexer nele, e aí a gente depois dá um enable true, habilita esse botão, e esse botão pode ser utilizado, né? A gente seta as coisinhas que a gente quer, então a gente zera lá, por exemplo, esse aqui é o limpar, ele limpa as caixas de texto, coloca o foco na primeira caixa de texto, e aí depois ele esconde lá o texto exibir, eu poderia, por exemplo, se eu quisesse voltar aqui, né? Depois que ele faz tudo isso daqui, o limpar ponto set enable false, eu coloco ele falso novamente, então posso fazer isso daqui, tá lá a minha aplicação rodando, tá tudo bonitinho, eu coloco lá, dois, três, mando somar, somou, deu cinco, mando limpar, e ele já desabilita o botão limpar, e já posiciona novamente lá no início, são coisas que a gente pode brincar de manipulação para facilitar a vida, né? E é bem interessante, fica legal, como que as coisinhas ficam mais encaixadas, melhor para a gente trabalhar, né? Então posso fazer isso daqui de, ele clicou, limpou e desabilita, porque não tem o que fazer, depois que ele soma alguma coisa, aí dá certo, se eu não colocar nada, ou colocar a letra aqui, né? Ele vai gerar exceção, então aqui a exceção foi lançada, mostrando aqui, ele faz lá um problema de parse, né? Então o problema de conversão, quando ele tenta converter esse cara da pau, e aí isso daí é onde é lançada a exceção, então a gente tem aqui um number format, exception, que a gente já tinha visto lá na nossa gradinha de exceções, que está aqui, o number format exception, então aqui é uma exceção do tipo ilegal argument, que está dentro do runtime, que está dentro de exception, que é um throwable, que é um object, então a gente já viu aí essa estrutura, acabamos de conhecer mais essa exceção aqui, o number format, né? Ele teve aí o erro do number format, a gente pode corrigir, e como isso daqui é interessante da gente brincar, né? Você pode ver que a minha aplicação, ela gerou um erro, ela gerou uma exceção, perdão, uma exception, a exception aconteceu, está lá, mas se eu ficar manipulando aqui, brincando, ela continua funcionando, não tem nada errado, isso daí é muito legal, e eu fiz o tratamento de erro? Não, eu não fiz o tratamento de erro, o tratamento de erro já está acontecendo, já por conta dos meus objetos e dos meus eventos, eles já estão implementando tudo isso sozinho, sem eu ter a preocupação de fazer, né? Então isso daqui é bem bacana, facilita bem a nossa vida. Está aí o nosso, o nosso, a nossa aplicaçãozinha com uma caixinha de texto, né? Eu acho que o habilitar, desabilitar, também é simplesinho, é só para a gente ver os enable true e enable false, né? Então você pode, isso aqui é legal, por exemplo, você tem um texto aqui, né? Você manda desabilitar, você aqui vê um rótulo, um label desabilitado, caixa de textos desabilitadas, as caixas de texto desabilitadas, você não consegue nem clicar, o visible você não vê, o enable desabilitado você não clica, ela você vê, mas não manipula, e você tem ainda a possibilidade de colocar o editable, que é o read only, né? Você colocar lá uma caixa de texto com read only igual a true. Quando você fala que ele é somente leitura, você vai ver, você vai conseguir clicar dentro, vai conseguir selecionar o texto, mas não consegue modificar. Então, também tem aí o read only, né? O read only, não, perdão, é o read table. O read table também é uma propriedade bem interessante que a gente pode usar. Então, você tem o visible, o enable e o read table. São as três que a gente pode manipular alguma coisa. O read table, obviamente, em cima de coisas que possam ter entrada de texto, né? Então, você pode setar visibilidade em todos os objetos visíveis, né? True ou false. Você pode, em cima de todos os objetos visíveis, você pode ainda habilita-los ou desabilita-los sobre os objetos visíveis que permitem entrada de texto. Você pode colocar o read table true ou o read table false. E aí você permite edição ou não. Você torna ele um read only, um somente leitura, né? Então, tem essa propriedade daí também. É bem legal essas brincadeiras. Lembrando, só porque está desabilitado ou está invisível, não quer dizer que você não possa manipular o objeto. Você pode sim. Isso inclui o read table. O read table diz que o usuário não pode escrever, né? Ele não pode digitar, manipular. Mas você pode modificar o texto através de comandos. Então, também tem isso daí. Eu posso pegar e modificar. Então, aqui, eu limpei o texto de cima, o de baixo eu coloquei limpo, só para ver que realmente aconteceu. eu posso reabilitar e aí eu posso escrever novamente o que eu quiser, né? Desabilita, está lá tudo de novo, desabilitado. Então, fica aí as manipulações. É muito comum a gente esconder coisas, né? Na interface gráfica. Muitas coisas já estão lá. E aí você clica no botão, aparece alguma coisa, aquilo de lá não foi, não surgiu do nada. Ele já estava. simplesmente estava escondidinho para o usuário não enxergar. É muito normal você fazer isso daí em desenvolvimento desktop, né? Você deixa lá, escondidinho, usuário, clicou, por uma seleção, você mostra. Senão, você esconde. É muito prático também fazer algo disso daí, porque já está lá e aí você não precisa instanciar, criar novo. Você simplesmente já deixou tudo pronto, só que está escondido. Clicou, aparece. Clicou, aparece outra coisa, por exemplo. E aí você pode pensar, por exemplo, um exemplo muito comum que acontece em cadastro é quando você vai selecionar pessoa, se é pessoa física ou pessoa jurídica. E aí pessoa física você vai pedir RG e CPF. Pessoa jurídica você vai pedir razão social, CNPJ e inscrição estadual ou inscrição municipal, sei lá. vai pedir lá algum outro documento. E você pode escolher isso daí, você pode manipular quantos campos que vão aparecer, o que você vai fazer, tudo com a ideia de esconder e mostrar as coisas. É bem bacana que facilita bem a nossa vida, né? Você já deixa tudo prontinho e só exibe ou esconde na necessidade. Dando uma olhada nesse código daqui, esse daqui é bem simples, é só enable, esse aqui é enable, o outro a gente estava trabalhando com visible, então a gente está trabalhando agora com habilitar e desabilitar. Vamos ver mais alguns exemplos antes do finalzinho da nossa aula. Listas eu acho que é um negócio bem bacana, então acho que fica bem interessante. Deixa eu fechar tudo. Vamos ver aqui uma brincadeirinha com listas jlist. Aqui a lista começa a ser algo bem bacana, olha só. Eu criei uma lista vazia, só declarei um objeto, né? jlist, lista. Está lá, declarado, mas ele não foi instanciado ainda. Aí para poder popular a minha lista eu utilizo um array e aí a gente cria todos os itens do nosso array. No nosso caso aqui estou criando um array de strings chamado cidades para ele ter uma lista de cidades e aí ele vai fazer algo similar a isso daqui. Compilando, executando, eu tenho aqui uma lista de cidades que é exatamente as cidades que eu coloquei aqui, né? Então estão lá as cidades na mesma ordem porque isso daqui é um array, ele garante a ordem que eu coloco, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, aqui está Rio Grande do Sul e o Acre no final. Então a gente consegue brincar aqui, ó, colocar toda a lista de estados por nome. E aqui, olha só que interessante, a lista tem algumas características, né? Eu posso selecionar um item da lista. então eu posso clicar em um determinado item e mandar exibir e ele mostra o estado é Minas Gerais. Posso selecionar outro, o estado é Rio de Janeiro, o estado é Pernambuco. E aí você pode navegar entre vários itens, né? Os vários itens que tem. Isso daí inclui também você mudando com a setinha do mouse, a setinha do mouse faz com que você navegue nos itens. Então, por exemplo, eu vou pressionar a setinha pra cima. Ele vai lá pra Minas Gerais, eu mando exibir, ele aparece, pressiono a setinha pra cima de novo, né? Clico lá dentro, pressiono a setinha pra cima, São Paulo, posso navegar entre, né, os itens, chegando num determinado item, mandar exibir, ele mostra. E aí vamos ver o que acontece aqui, né? Essa lista daqui ela foi montada, então, com base nesse conjunto de dados, tá aqui, e agora, bonitinho, vamos mandar esse cara daqui aparecer de alguma forma, né? Vamos ver o que a gente precisa fazer. Pra uma lista, a gente criou aqui, né, os botões, o rótulo escondido, o botão, mas a minha lista, ela é instanciada com new jlist, e eu passo o meu array com os itens que eu quero. E aí você tem os itens aqui que eu posso adicionar dentro de uma lista. E aí, o meu jlist, ele vai criar aquela listagem pra gente. esse cara daqui, eu deixo ele aqui porque a gente vai usar ele depois. Uma lista por si só é um objeto muito flexível. Você pode usar ele em vários locais, né? A gente usou o objeto lista pra exibir. Aí você fala assim, o que é esse setVisibleRowCount? Então, o setVisibleRowCount, ele vai mostrar uma determinada quantidade de linhas. E qual que é a quantidade de linhas que ele vai mostrar? Três. Aí você fala, ah, tá. Ele vai mostrar três linhas. Sim, ele mostrará três linhas se você estiver utilizando algum layout de autoajustamento, né? Que você vai ter lá que ele ajusta ao conteúdo da lista. Se você não estiver usando um layout que, né, você coloca o componente e ele fica lá ajustado, no nosso caso a gente não está usando layout nenhum, como que eu posso colocar uma lista? A lista, ela coloca, se você colocar ela direto, ela tem um problema, porque ela não tem barra de rolagem. E isso daí é uma característica da lista, ela não tem barra de rolagem. Para que você consiga colocar a barra de rolagem, você precisa colocar a lista dentro de um painel que tenha barra de rolagem, que é chamado de scroll pane. então, o que acontece é que eu estou colocando a minha lista dentro do meu scroll pane, então, estou passando a lista aqui para dentro do meu scroll pane, dentro do meu painel de rolagem. Isso daqui, o painel de rolagem, ele é um container. Então, se eu posicionar o painel de rolagem em algum local, na verdade, eu estou posicionando a minha lista nesse local. Por quê? Porque a lista está dentro dele. Então, conforme eu manipulo o meu painel de rolagem, eu estou manipulando a minha lista, na verdade. Então, quando eu vou adicionar o meu painel, quando eu vou adicionar a lista na tela, eu não adiciono a lista, porque a lista está dentro do painel de rolagem. Eu adiciono o painel de rolagem, eu dimensiono o painel de rolagem. Então, olha só que legal. Aqui, eu estou pegando o painel de rolagem e dimensionando ele. E depois, lá embaixo, eu adiciono ele à tela e não à lista. porque a lista está dentro dele. E aqui tem uma brincadeira. Existe, dentro da lista, a possibilidade de você escolher o modo de seleção. O modo de seleção é o set selection mode e ele tem umas constantes. O primeiro, que a gente vai ver aqui, é o single selection, que é uma seleção simples. Eu não consigo selecionar numa lista se eu setar o single selection, setar o selection mode para single selection, eu não consigo selecionar mais de um item, apenas um. Uma seleção simples, um único item por vez. Então, isso daqui é o que garante que eu vá lá clicar em um quando eu clico em outro. Tendo shift ou contra ou pressionado, ele não seleciona mais de um item, ele sempre seleciona o último clicado. Então, por quê? Porque eu disse que o esquema dele de seleção é uma seleção simples, ou seja, apenas um item por vez. O nosso action performant, do nosso botãozinho, ele faz o quê? Ele vai lá e pega a nossa lista e ele utiliza um método da lista chamado getSelectValue. Ele vai pegar o valor selecionado da lista. Eu converto isso aí para string e concateno, que conforme eu clico lá, eu clico, ele está devolvendo os itens da lista. E o item, eu consigo transformar ele em string e concatenar com o texto. Consigo fazer isso daí. E aí, conforme eu seleciono e clico, eu tenho a exibição do texto com o nome do item selecionado lá. Bonitinho, fazendo esse esquema aí acontecer. Tem outras evoluções que a gente pode fazer numa lista. Vamos ver esse exemplo daqui. A outra evolução que a gente pode fazer é a seguinte. Agora, olha só. Eu mando exibir. Ele deu pau porque não tem nenhum item selecionado, mas a minha lista continua funcionando, meu programa continua funcionando. Eu seleciono aqui um item. Você notou que ao clicar na lista, ele mostrou aqui, seleção da lista. O estado é São Paulo. O estado é Espírito Santo. O estado é Bahia. O estado é Rio Grande do Sul. vou usar a setinha. Setinha para cima. Ele também vai atualizando. Olha só. Então, é bem legal que eu posso usar a setinha e ele vai atualizando. Se eu clicar agora no botão Exibir, o estado é Pernambuco. Só que ele está falando aqui na frente botão. Então, quer dizer que eu consigo executar ações similares através de objetos diferentes. Vamos dar uma olhada no como a gente fez isso daqui. Então, como que a gente fez esse esquema de clico, aparece, se eu mandar exibir, ele mostra que foi pelo botão. Aqui, a gente tem que adicionar também os eventos dentro do swing e eu estou trazendo dois eventos específicos. O evento de seleção da lista e o ouvidor do evento de seleção na lista. Então, eu trouxe o evento e o ouvidor dele. A gente tem agora o esquema do botão continuar. Eu só adicionei no botão esse texto daqui para a gente ver acontecer. Só que agora eu tenho aqui lista. Adiciona um list selection listener, um ouvidor de seleção na lista. Então, quando a lista é selecionada de alguma forma, ele está lá ouvindo, olha, aconteceu uma seleção na lista. Como que pode acontecer uma seleção na lista? Você indo e clicando ou você mexendo com a setinha do teclado? Ou você mexendo com o scroll? Ele vai identificar que você selecionou algum item. E aí, você pode utilizar esse esquema. Você pode ver que é exatamente o mesmo código, porém, aqui acontece quando eu seleciono o item da lista. Aqui acontece quando eu clico no botão. Obviamente, você poderia criar um método único para qualquer uma dessas ações. Você pega tudo isso daqui, coloca dentro de um método e chama o método aqui dentro. Funciona. Mas eu estou querendo mostrar que acontece isso na seleção da lista e acontece a mesma coisa, porque eu mandei acontecer a mesma coisa, claro, no botão. Poderiam ser ações diferentes? Claro que poderiam ser ações diferentes, mas aqui você consegue visualizar quando acontece uma, quando acontece outra. E uma coisa muito interessante, aqui é o add list selection listener. Então, ele vai criar um novo list selection listener e esse cara daqui, ele não tem dentro dele o action performant, ele tem o value channel. Então, quando o valor é modificado, ele faz isso daqui. Então, quando ocorre a modificação do valor da seleção da lista, esse evento acontece. então, quando eu mudo lá, quando eu clico nela, seleciono outra coisa, esse cara é disparado. Esse daqui é quando o botão ele é acionado. Quando eu aciono, quando eu clico sobre o botão, isso daqui acontece. Quando eu mudo a seleção da minha lista, isso daqui acontece. Vamos ver aqui mais algumas brincadeiras, né? A gente tem... Ah, agora sim, isso aqui é legal, ó. Compila... executa. Agora, olha só que legal. Eu ainda posso clicar num item da minha lista da mesma forma. Só que agora, se eu pressionar, ó, vou pressionar o botão shift e vou clicar em uma sequência, ele vai marcar um conjunto de itens. Eu selecionei um conjunto de itens e eu mando exibir. Agora, ele mostra uma caixinha de texto, né? Uma caixinha de mensagem falando, olha só, os valores que você selecionou foi o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Você poderia fazer alguma coisa para selecionar quais estados são permitidos, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Aqui é só para mostrar quais foram os valores selecionados. Então, eu posso selecionar uma sequência, né? Eu clico no primeiro, shift, no último, ele seleciona uma sequência, mas se eu quiser fazer seleções aleatórias, né? Eu posso vir aqui e pressionar o control, estou pressionando o control, mantive pressionado, agora eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo, esses três. Nota que a marcação continua no primeiro, que foi o que eu cliquei, né? Quando eu mando exibir, ele consegue mostrar lá, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Ele mostra aí as seleções fracionadas também com control, seleções contínuas com shift, seleções fracionadas com control. Então, você pode ver isso daí. O seleção da lista continua funcionando, então, eu posso pegar no primeiro e ir movendo. Nota que quando eu vou selecionando os itens, o que fica executado no seleção da lista é o primeiro, ele não é o último, né? Que foi. Então, se eu mantive pressionado o shift ou o control, ele vai manter o primeiro como sendo o item que foi escolhido. Aqui no botão exibir, não, ele vai mostrar todos. Obviamente, não é o mesmo código. Vamos ver aí as diferenças nesse cara daqui, né? A primeira coisa mais interessante que modificou foi a forma de seleção, né? Então, o set selection mode, agora eu peguei lá o list selection model, o modelo de seleção da lista e eu coloquei aqui uma constante que é uma seleção de múltiplos intervalos, né? o multiple intervalos selection e aí você consegue usar essa constante para poder fazer essas múltiplas seleções na tua lista. E aí a diferença que a gente tem, né? Quando a gente vai utilizar agora a seleção na lista, ela continua do mesmo jeito, bonitinho. Ele está mostrando o item selecionado, mas no botão eu fiz diferente. Eu peguei aqui, criei um array genérico de object e eu adicionei os itens que foram selecionados, né? Eu criei aqui a lista dos valores selecionados, select values. Ele traz um array dos valores selecionados para mim. E aí eu joguei para cá, agora eu itero esse cara, montei uma string, iterei com for, né? E aí fui adicionando aí no resultado, colocando um barra n. e depois vem algo que muitos já utilizam há bastante tempo, né? Mas alguns não conhecem. O J-Option Paining, então você tem lá um painel de opções. Esse painel de opções, ele tem a possibilidade de mostrar uma mensagem, então show, message, dialog. Dialog são todas essas janelinhas que você visualiza. Quando você manda abrir um arquivo, salvar um arquivo e ele pergunta onde que você quer salvar, tudo aquilo ali são chamados de diálogos, né? Então esse dialog que surge quando a gente clica no botão exibir, é justamente essa função. E ele fala aqui show message dialog, eu passo nu, que é a posição de referência onde ele vai se centralizar. Se eu estou falando nu, ele vai aparecer centralizado ao desktop, né? Assim como o set relative to, né? Então o set location relative to, quando você coloca nu, ele centraliza ao desktop. É o mesmo conceito aqui. Então aqui eu passo o objeto que eu quero que ele posicione no centro, né? Essa aqui é a grande sacada. Se eu tiver uma janela e eu quiser que ele posicione ao centro dessa janela, eu passo o nome da janela aqui e ele vai fazer isso. e aqui eu estou mandando ele imprimir o meu texto. O meu texto resultados é uma string, eu já peguei e escrevi lá valores selecionados, dei um enter e coloquei todos os valores selecionados. Está aí. Por isso que ele tem duas puladas de linha e no final também ele tem um espacinho. Quando eu rodo isso daqui e seleciono uma faixa de valores, né? e mando exibir, você vê que ele aparece com essa janela ao centro do meu desktop, da minha área de trabalho e não ao centro dessa daqui. Ele poderia aparecer muito bem aqui, mas eu quis que fosse aqui, então por isso passei nulo. E aí ele dá aqui um enter, dois enters e aí ele começa a escrever. Então ele pula de linha uma vez, pula de linha uma segunda vez. Por isso que tem esse espaçamento assim. E aqui ele tem mais uma linha que foi pulada para poder ser finalizado. eu escrevi o texto aqui e pulei de linha. Senão ele ficaria mais juntinho, né? Então só para exibir esse conteúdo. E aí eu utilizo o esquema de pegar os valores selecionados, jogo com array de objetos o mais genérico possível e aí eu itero esses caras aqui convertendo eles para string. E aí beleza, já era, a gente pode brincar. Essa daí é a grande sacada que a gente faz para poder mostrar uma lista toda, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui eu estava brincando, eu acho que eu não terminei, não. Esses daqui eu acho que eu não terminei. Exemplo de lista também não. Também não terminei. Acho que eu só fiz até o terceiro. Vamos ver mais alguns objetos que eu acho que são legais, que usam lista, né? Deixa eu só fechar aqui as janelinhas. Eu estou deixando aberta. Vamos ver aqui, então, mais alguns objetos que a gente pode ver. Caixa de senha, né? A gente já brincou com uma caixa de senha, vamos ver esse cara funcionando, né? A caixa de senha, a gente viu que é o JPass World Field, né? Então, o JPass World Field tem algumas características legais, né? Rodando. Ele aparece aqui uma caixinha. E aí, conforme você digita, eu estou digitando letras aleatórias, ele vai colocar um caractere em substituição. Esse caractere em substituição é bem legal, ó. Você está colocando cada coisa que eu digito, ele coloca um caractere asterisco, que foi o que eu selecionei ali para aparecer. E como que ele funciona, né? Esse objeto Password, ele funciona da seguinte forma. Deixa eu abrir o primeiro para a gente visualizar aqui. Por padrão, o padrão dele eu acho que é um ponto. No sistema operacional Linux, que eu estou usando, Linux Mint com o Cinnamon, é um ponto. E aí, depende de sistema operacional para sistema operacional o caractere que ele coloca, né? Então, aqui, ó, ele mostra pontinhos no meio, né? Então, aqui é um caracterzinho de ponto, bem no meio. ele está mostrando. Como que funciona esse cara? Deixa eu pegar aqui um para mudar. Aí eu já mostro ele, fonte. Aqui. É esse aqui. O caractere que eu quero que seja exibido, e aí é um char e aí é um caractere mesmo, é um char ou a delimitação entre apóstrofos, você utiliza o método setEchoChar, né? O setEchoChar vai ser o caractere que ele vai ecoar quando você digitar alguma coisa. Então, você pressiona uma letra, ele ecoa asterisco. Se você quiser colocar, sei lá, eu quero colocar aqui A, maiúsculo. Compilei, executei. qualquer coisa que eu digite, não importa o que eu digitar, ele vai aparecer, pode ser número, ele vai digitar e vai ecoar a letra A maiúsculo. Então, é bem legal que você substitui. E não dá para ir substituindo um por vez, né? Ah, eu quero que se ele digite A, apareça J. Se ele digitar C, apareça o K. Não tem esse esquema, né? É assim, é um caractere só que vai substituir qualquer letra digitada. Então, é esse o esquema do JPS Wordfield. Então, você utiliza lá o set echo char para mostrar o caractere que você quiser. Então, se você quiser, sei lá, colocar um arroba, né? Então, conforme você digita, ele aparece arrobas. Então, ele vai aparecendo arroba conforme o que você vai digitando. Fica legal aí você brincar, experimentar o que você achar mais interessante para a tua aplicação, né? Só lembrando, você pode mudar a fonte. Então, você tem o set fonte. Você pode mudar a cor do fundo da caixa de texto com o set background. Mudar a cor do texto com o set foreground, né? Então, você pode colocar lá um set foreground. Então, normalzinho, tranquilinho, né? Mesmas características de uma caixa de texto convencional. Porém, quando você coloca, digita um texto, ele substitui por um caractere. E o caractere que ele mostra é através do método echochar. Se você não setar nada, ele vai pegar padrão do sistema operacional. Ou você pode selecionar, sei lá, eu quero que apareça o asterisco no lugar. Beleza, ele vai aparecer asterisco agora cada vez que eu digitar alguma coisa. Então, cada coisa digitada é substituída por um asterisco. Só finalizar isso aqui. vamos ver os próximos. A gente tem aqui uma caixinha de combinação. Caixa de combinação é da hora. Caixa de combinação em algumas linguagens você tem a portuguesada caixa de combinação, mas também são conhecidas como combo box, né? Então, os combo box são as caixas de combinação, são aquelas caixinhas que você clica e ela tem opções para você. Então, vamos clicar aqui para compilar, para rodar e olha só que legal. Você tem agora uma lista que fica dentro de uma caixa. Então, isso daqui é uma caixa de texto que ela tem um botão e esse botão daqui quando eu clico ele mostra uma lista suspensa para mim. Ele juntou, na verdade, três objetos, né? Na verdade, a gente sabe que são mais, são quatro, né? Você tem uma caixa de texto junto com um botão, junto com uma lista, junto com um painel de rolagem, né? Ele juntou aí quatro objetos em um só e chamou isso aí de combo box. E esse combo box, essa caixa de seleção é bem legal porque eu posso, por exemplo, está aqui Rio de Janeiro, seleciono, eu clico nela para selecionar, mando exibir Rio de Janeiro, seleciono outro, Minas Gerais, mando exibir Minas Gerais aqui embaixo e assim por diante. Você pode lá, Ceará, mostra o Ceará e ele está selecionando o estado. Isso daqui é bem útil e bem interessante. Vamos ver como que esse cara foi montado, né? Ele segue o mesmo conceito. Combo box, ele é uma lista suspensa, né? Então, eu criei aqui, eu chamei o meu J combo box de uma lista e eu criei um array de strings e eu coloquei os itens que eu queria, né? Então, coloquei todos os itens que eu quero. Aí, beleza, instanciei esse cara tudo bonitinho. Na hora que eu chamo o combo box, assim como o J list, eu passo o array de strings. perfeito. Agora, eu tenho aqui no meu combo box, eu tenho set maximum row count. Esse cara daqui vai fazer diferença agora. Por quê? Quando eu executo a minha aplicação e eu clico na setinha para baixo, ele mostra um, dois, três, quatro, cinco itens. Se eu modifico esse valor daqui, por exemplo, para três, compilo, rodo, na hora que eu clico na setinha para baixo, ele mostra um, dois, três. E aí, agora, você consegue selecionar a quantidade de itens que você vai querer, né? Então, ah, eu quero que apareça sete. Compila, roda, ele vai listar agora sete itens. Vamos dar uma olhadinha aqui quantos itens que eu tenho, né? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem dez itens. E se eu pegar e colocar agora aqui, sei lá, vinte, vão ficar espaços em branco, né? Como será que ele vai exibir isso? Ele fica limitado a exatamente a quantidade de itens. Só que agora ele não tem barra de rolagem. É essa a grande sacada. Então, ele vai exibir todos os itens limitado ao tamanho que você tem. Se passar daquela quantidade, dá barra de rolagem. É isso daí. Então, ali é o máximo de exibição. Menos, pode. Não dá barra de rolagem. Mais do que isso, vai dar barra de rolagem. É esse o esquema aí para você ter lá a possibilidade de ter uma barrinha de rolagem e mostrar só uma determinada quantidade de itens, né? E aí, está bonitinho funcionando. Esse cara segue o mesmo conceito de uma lista convencional, né? Então, você vai ter lá o get selected value. Esse cara aqui é o get selected item. É a única diferença. Tem uma outra possibilidade interessante quando você lida com o combo box, que é isso daqui, ó. O combo box, por padrão, ele não permite a edição do seu conteúdo, né? Então, quando você seleciona um item, né? Na sua lista, é um desses valores. Normalmente, essa é a ideia do combo box, né? Você selecionar um item dentro de um conjunto de valores, né? Então, eu tenho lá os meus estados. Eu posso selecionar um dos estados, mas ele não permite digitação. É uma característica do combo box. Então, olha só que legal que dá para fazer. Ele agora permite eu digitar alguma coisa, sei lá, Espírito Santo, é Bahia. Bahia de São Salvador. Escrevi. Mandei exibir Bahia de São Salvador. Ele mostra. Então, aqui ele pode, né, agora, escrever o que quiser ou selecionar em um dos itens. Isso daí é uma modificação bem complexa de ser feita. Então, peço atenção para vocês. É bem delicado. É o mesmo programa, só que tem um código para fazer esse esquema. Então, o código é meio complexo, né? O código que permite isso é o seteditable true. Então, isso aí é o nível de complexidade para fazer isso. Então, você diz que ele pode ser editado. Simples desse jeito. Bem legal, né? Você fala simplesmente assim, bom, ele pode ser editável e ele vira uma caixa de texto convencional com um botãozinho, uma lista para selecionar valores. Ou você escreve do estado ou selecionando uma lista. Fica aí a gosto do freguês. Essa aí é a característica mais marcante que a gente tem do combo box, né? Ele normalmente não tem seleção, mas você pode habilitar através do set de table true, né? Fechando esse cara, os últimos que a gente vai ver hoje são caixas de checagem. A gente tem dois tipos de caixas de checagem, né? A gente tem uma caixa de checagem de checagem mesmo, que você faz uma marcaçãozinha, um chequezinho nela, né? Então, compilando, rodando. Aqui, por exemplo, na nossa aplicação, eu posso selecionar aqui negrito. O texto ficou em negrito. Tiro o negrito, ele fica o texto plano novamente. Posso colocar itálico e ele fica, né, inclinadinho. E eu posso marcar, tirar o itálico, né? Volto ao normal. Ou eu posso colocar aqui, por exemplo, negrito e itálico, né? Ele está negrito e ainda inclinado. Se eu tiro o itálico, ele fica de pezinho. Você consegue observar. Então, aqui é uma caixinha de seleção. Essa caixa de marcação, que você coloca o chequezinho, ela normalmente é utilizada para dizer se tem ou se não tem um item. E você pode não selecionar nenhum, pode selecionar um ou alguns ou todos. Tanto faz. Aí fica a gosto do freguês ou do que você precisa, né? Vamos ver como que é esse cara daqui. Esse cara se chama J-Checkbox. Então, eu criei dois objetos de caixa de checagem, né? Que é o negrito e o itálico. Então, vamos ver como que ele fica. já passa o texto para eles, né? Então, tem lá J-Checkbox entre parênteses, aspas, negrito e o outro itálico. E ele já vai criar com o texto. Aquela caixinha, uma caixinha para eu marcar, um botãozinho, né? e depois o texto já fica tudo certo fazendo isso daqui. Eu coloquei lá umas virtual keys, o N e o I para eu poder já fazer negrito e itálico pressionando Alt N ou Alt I. Selecionei aqui na minha caixa de texto uma fonte específica de um tamanho lá e disse que ele é uma fonte plana, né? O estilo dela está plano. E eu coloquei o Edge Table igual a falso, ou seja, eu deixei ela somente leitura. se você perceber aqui rodando a nossa aplicação você consegue selecionar consegue clicar mas você não consegue por exemplo estou tentando escrever tentando apagar você não consegue modificar ela está com a possibilidade de edição anulada ela está somente leitura então o Edge Table dela é igual a falso. Então está aqui o Edge Table igual a falso, né? A gente fez isso justamente para não poder mexer criei duas variáveis inteiras então aqui, ó criei uma variável n e uma variável i n de negrito e de itálico e aí eu falo lá que o negrito é fonte.plan e o itálico é fonte.plan ou seja não tem nada ainda eles estão com o texto plano e aí o que eu faço? Eu peguei o negrito e chamei lá negrito ponto e aí como que eu sei se a caixinha está selecionada como que eu sei se esse checkbox está selecionado? is selected então é uma propriedade booleana lembra? poderia ser get select mas como ele devolve um booleano a gente utiliza o is no lugar ele está selecionado se ele está selecionado um operadorzinho internário eu devolvo bold para ele ele vai colocar bold aqui dentro senão ele coloca plano e aí eu mando ele formatar com a soma do negrito mais o itálico se ele colocou bold no negrito negrito vai estar aqui bold e aqui vai estar plano somando isso vai continuar bold e no itálico eu coloco a mesma coisa itálico se tiver selecionado é itálico senão é plano se eu tiver modificado o valor do negrito coloquei negrito e eu marquei o itálico ele vai fazer negrito mais o itálico senão vai ficar como plano e aí resolve bem minha vida e aí fica bem legal de fazer bem joinha de brincar com isso daqui e a gente tem uma segunda forma de fazer caixas de seleção são conhecidos como botões de rádio que são os radio buttons os radio buttons compilando e executando para a gente visualizar olha aqui que legal eu tenho a possibilidade de colocar aqui caixinhas e esses botões de rádio eles tem uma característica normalmente eles são de única seleção então você tem opções e você vai selecionar uma dessas opções então ou vai ser plano ou vai ser negrito ou vai ser itálico ou será negrito ou itálico então meu texto está plano coloquei aqui negrito coloquei aqui itálico coloquei aqui negrito ou itálico e como que funciona esse esquema daqui você viu que eu fui clicando e ele foi desmarcando os anteriores sim ele funciona da seguinte forma eu não preciso ficar falando para ele olha desmarque a opção anterior desmarca todo mundo e deixa somente a minha marcada não tem uma um esquema muito legal chamado uma classe que a gente utiliza chamado button group que é um agru é um grupamento de botões um grupamento de botões eu criei aqui dois grupamentos para a gente testar vamos usar primeiro um só vamos ver como que funciona então quando eu crio meu radio button primeira coisa que eu faço eu posso setar o texto e dizer se ele está selecionado ou não então eu coloco true ou falso se tiver true selecionado falso não está selecionado criei os meus button groups e a gente vai brincar de agrupar posicionou colocou as virtual keys adicionou as telas e agora olha só eu pego e adiciono todo mundo em um grupo por exemplo eu coloquei lá o radio botão plano negrito itálico e negrito itálico tudo dentro do mesmo grupo quando eu faço isso daqui olha que interessante dentro do grupo somente um pode estar ativado então ele fica com essa seleção pronta eu não preciso fazer mágica nenhuma tirando a marcação do outro eu vou comentar esse cara daqui comentei ele se eu rodar minha aplicação agora está lá você fala perfeito está igual não mudou nada vou colocar aqui negrito itálico ele ficou selecionado os dois vou colocar aqui negrito ficou selecionado esse vou clicar aqui em plano desmarcou o plano mas ele deixou o texto plano vou clicar novamente então eu posso acabar fazendo isso daqui ele não consegue desmarcar a caixinha é ruim e aí por isso existe o esquema do agrupamento vamos ver aqui a possibilidade por exemplo e se eu quisesse agrupar da seguinte forma eu quero agrupar assim eu quero ter esses valores primeiro então eu quero que seja um grupo nesse cara eu posso ter mais de um grupo isso é totalmente possível e eu vou agrupar também o segundo então o plano e o negrito é um grupo o itálico e o negrito o itálico é outro grupo rodando executando olha só que bacana se eu clicar aqui em plano ele já está plano negrito ele ficou negrito plano ele voltou a ficar mas se eu clicar em itálico ele fica plano e itálico marcado e eu não consigo desmarcar então ele vai ficar brincando entre esses dois eu posso criar esse conjunto aqui às vezes quando a gente tem mais tem dois grupos de seleção você precisa criar dois agrupamentos funciona legal mas para a mesma coisa que nem isso aqui fica bobeira eu deixei somente para executar para mostrar para vocês quando a gente precisa fazer esse esquema então esse cara daqui para cá então vou deixar certo já tirar essa bagunça daqui e aí esse o esquema a gente agrupa todo mundo e esse grupo daqui é interessante por quê? porque esse grupo ele faz o seguinte eu não adiciono ele eu continuo adicionando meus objetos ele é simplesmente para fazer o funcionamento desses caras estarem juntos eu estou juntando esses caras em uma única seleção então para facilitar a vida é esse o esquema que eu utilizo aqui então coloco todo mundo dentro da minha tela e ele vai se resolver em cima disso esse cara tem um problema esse programa cada um dos dos meus objetos ele tem um evento então para o primeiro clicado eu vou deixar plano para o segundo eu vou deixar bold para o terceiro vou deixar itálico para o quarto vou deixar bold mais itálico e ele é assim ele cada opção faz alguma coisa então cada opção tem um evento associado diferente do que a gente tinha feito obviamente tem algumas técnicas aí que a gente pode pensar depois mas fica aí só para você ver que a gente pode ir adicionando vários eventos aos objetos que a gente tem beleza é isso daí pessoal a gente viu vários objetinhos bem legais para a gente manipular tem algumas possibilidades que eu gosto bastante ainda que a gente vai ver na próxima aula que são os menus então na próxima aula a gente falará sobre menus então isso daí vai ser a próxima aula beleza falou então pessoal tudo de bom para vocês até a próxima a próxima aula a próxima aula Obrigado.